Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Conversa Aberta, o programa que leva você, investidor, à oportunidade de conversar com executivos das companhias das quais você é sócio. Meu convidado de hoje é o Mário Leal, que é diretor executivo de finanças da Corte. Mário Leal. Boa tarde a todos. Primeiramente, desculpa pelo pequeno atraso. Obrigado, Inísio, pelo convite da Genial. Satisfação de estar aqui hoje. Obrigada a você. Obrigada a você estar aqui com a gente. Queria, então, já falar com quem está nos assistindo. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar. Então, enquanto elas não chegam, eu vou bater num papo aqui com o Mário. O Mário, alguns dias atrás, vocês tiveram o Investor Day e o diretor-presidente da companhia, o Paulo Kaknoff, disse que espera e que ele prevê uma forte recuperação ao final do primeiro trimestre de 2022. Mas, por outro lado, a gente também está enfrentando ainda muita incerteza e insegurança com relação à variante Omicron. Como é que vocês pretendem chegar a esse resultado positivo previsto para 2022, no segundo trimestre de 2022, dentro desse cenário? Bom, eu acho que é importante essa pergunta, porque a gente tem visto, realmente, ao longo de toda essa pandemia, a gente está falando, no caso do setor de aviação, iniciou-se aí a partir de abril de 2020, que acho que foi o marco mais simbólico, onde o setor, como um todo, sofreu uma redução de praticamente 95% no nível dessa operação. retomou-se a operação em nível de quantidade de voos praticamente para 70%, 80% ao final de 2020. Tivemos o impacto da segunda onda, que afetou principalmente a entrada da baixa temporada, que normalmente o setor sempre é mais intensificado dentro do segundo trimestre. E, concomitantemente, a gente começou a ver esse ritmo de aceleração dentro do programa de vacinação aqui no Brasil, que tem sido muito importante, inclusive, para correlacionar a recuperação da demanda doméstica aqui no Brasil, que tem sido muito forte. A gente está, agora, nesse momento, com números bastante atualizados, frescos, após o período mais importante de vendas do setor de aviação, que é após o Black Friday. O setor de turismo, e para aqueles que tiveram oportunidade de comprar passais, ou então, dar uma olhada, principalmente na oferta de hotéis, principalmente no mercado do Nordeste, provavelmente devem ter visto que o setor, a ocupação, principalmente da rede hoteleira, em mercados de lazer, está praticamente perto de 100%. Então, o setor doméstico de aviação, agora, nesse momento, já está alcançando patamares de 95% comparado ao período pré-pandemia de 2019. Lembrando que 2019 foi um período de recuperação muito forte, já visto que teve uma saída de um player importante, de um quarto competidor, que na época era a Avianca Brasil. Então, a gente está comparando, efetivamente, agora, final do ano, nesse finalzinho do quarto trimestre, com um período de uma comparação muito forte, que foi parte do trimestre de 2019. A Gol, ela planeja, dentro desse crescimento de capacidade sustentável, conservador, então, desde o começo da pandemia, a gente tem utilizado a nossa flexibilidade de frota única para gerenciar a capacidade de acordo com os patamares da demanda, de acordo com os níveis de venda diário que a gente tem apurado, ou seja, a receita, a gente está vendo um retorno em patamares similares a 2019. Então, o nosso planejamento é chegar agora, no final do ano, com uma operação doméstica praticamente perto de 90% do que é o pré-pandemia, aqui em dezembro. Inaugurando o ano de 2022... Desculpa, qual é a porcentagem? Repete o ponto. Em torno de 90%, 90%. Então, a gente está falando de uma operação em torno de 700 voos diários, em comparação ao pré-pandemia, que operava em torno de 750 voos diários. Uma reintrodução de voos com uma característica mais de ponto a ponto, até então, durante toda a pandemia, o que se dominava em relação à característica de voos eram voos de conexão, era uma conectividade, principalmente nos grandes bancos de aeroportos de conectividade, que todas as empresas aéreas acabaram se utilizando, inclusive, para poder concentrar essa demanda. Então, quando o Kakinov, ele comentou ao final do primeiro trimestre de 2022, que é um trimestre de alta sazonalidade, um período de alta temporada, onde a gente vê, inclusive, uma extensão dessa alta temporada haja visto essa falta de capacidade na rede hoteleira, principalmente em mercados domésticos. Então, a gente vê, já começa a olhar alguns passageiros que começam a esticar seu comportamento de compra, que até então não existisse na pandemia, os voos estavam muito concentrados durante uma curta antecedência. Então, essa relação de vacinação, o Brasil chegando numa imunização perto de 70%, muitos dos principais mercados, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, já com uma imunização já muito importante, com certeza, trazem um conforto muito grande para o mercado de lazer, ao mesmo tempo, que a gente começa a ver também uma recuperação gradativa de alguns segmentos importantes no setor corporativo, que até então, em 2020, eram inexistentes. Então, iniciando-se do ano em 90%, a gente estima primeiro trimestre de 2022 já num patamar de mais normalidade. E com relação aos voos internacionais, então, o surgimento dessa variante e essas exigências ainda com relação a voos internacionais, isso, quanto que isso impacta para vocês? Quanto que os voos internacionais são importantes para a sua receita? E quando é que vocês imaginam que eles voltem ao normal? Acho que é importante destacar, que a Gol, talvez, diferentemente de outros concorrentes que adotaram em suas estratégias uma frota mais diversificada, ou seja, uma frota específica de aeronaves de pequeno porte para o mercado regional, aeronaves de grande porte para o mercado internacional, dedicadas exclusivamente para o mercado internacional, e aeronaves de média densidade, que é o caso do Boeing 737, que a gente opera como frota única desde o início da fundação, onde ela está focada principalmente para o mercado doméstico, a Gol, primordialmente, sempre focou a sua operação no mercado doméstico. Então, a gente tem a capacidade de utilizar o mesmo equipamento, tanto para os mercados regionais, quanto para os mercados internacionais, sem mudar a característica de sua frota. Mesmo antes da pandemia, a operação doméstica já representava em torno de 85% da receita da companhia. Em 2019, a Gol estava num processo de expansão no mercado internacional, utilizando da mesma frota, que é o 737 Max, que tem um consumo de combustível 15% mais baixo do que a tecnologia anterior, que é a 737 NG, e ainda também um equipamento mais sustentável, mais voltado à redução de emissão de índice de carbono, mas todas as operações internacionais, inclusive o lançamento de destinos para os Estados Unidos, estavam sendo utilizados com esse mesmo equipamento. Então, no primeiro momento, quando a gente teve o impacto dessa crise, que efetivamente afetou muito mais os mercados internacionais, ou seja, essas recessões de fronteira impõem efetivamente uma desaceleração na recuperação do mercado internacional. O mercado internacional, efetivamente, ele está em um nível de recuperação muito mais, que ele vai demorar muito mais. A gente está voltando o mercado internacional de uma forma mais gradativa. Ao mês de novembro, a gente voltou com a operação para Montevidéu, a gente reinaugurou os mercados de Punta Cana em Cancun, e agora em dezembro, a gente vai voltar ao mercado da Argentina, com uma incerteza grande, porque, de fato, essa nova variante, que, para o impacto no mercado doméstico, ele tem sido praticamente inexistente, vocês têm visto, de fato, que a quantidade de casos de Covid que estão sendo registrados não refletem a mesma magnitude de outros países que estão com vacinação mais estagnada e mais lenta, que, de fato, estão sendo mais impactados pela Omicron. Mesmo o Brasil, quando teve a assunção da variante Delta, não teve um impacto significativo e nenhuma mudança no comportamento da demanda doméstica. Então, de fato, essas variantes impactam o comportamento do mercado internacional. No nosso caso, como a gente tem focado, principalmente, na retomada do mercado doméstico, a gente vai continuar a estratégia de abrir e reabrir mercados internacionais que já representavam uma parcela pequena da receita da companhia, então, a gente acaba sendo um pouco menos impactado em relação a essas restrições internacionais, a gente vai abrir oportunisticamente, lembrando que não é somente o problema das variantes que estão afetando o mercado internacional. Quando a gente fala de mercado internacional, basicamente, está concentrando em mercado destinos americanos e europeus. O grande impacto hoje da redução da demanda internacional, aliada a essa restrição de fronteiras, tem sido o patamar de câmbio. O câmbio, nesses patamares atuais, efetivamente, fazem com que o setor de turismo tenda a privilegiar os mercados domésticos, ao invés de uma família, por exemplo, fazer uma experiência de viagem internacional que, para o orçamento, realmente é um patamar hoje muito além do que o mercado doméstico proporciona. É, fica salgado mesmo. com relação à exposição cambial, a gente sabe que as aéreas sofrem bastante, não apenas com a queda da demanda na parte de custos, isso tem um impacto muito importante. Queria que você falasse para a gente como é que é o impacto para vocês dessa variação cambial e previsões para o ano que vem e quanto disso que está protegido. De fato, esse é um setor altamente exposto a variações macroeconômicas, dentro de duas grandes componentes. Primeiro, o câmbio, que tem uma exposição de praticamente 50%, 55% do custo total da companhia, e o petróleo, que também representa em torno de 35% do custo total da companhia. Lembrando que o preço de queiros querosene de aviação aqui no Brasil é dolarizado. Então, o setor agora está passando por uma, digamos, a situação mais, o patamar de custo mais alto da história da aviação. Ou seja, o preço de querosene de aviação hoje está no recorde da história da indústria. Isso mostra a resiliência da indústria, passando por dois anos de pandemia, com uma queda de 90% de faturamento, sustentando a demanda com uma, efetivamente, usando os recursos próprios de cada companhia, porque, diferentemente de outros países, o setor, ele acabou não tendo acesso a linhas de financiamento públicas, então, todas as linhas de financiamento e a capacidade de captação foram proporcionadas pelos próprios ativos da companhia. Então, de fato, é um cenário bastante desafiador, que influencia de uma maneira que a recuperação das margens, ainda que a gente comece a mostrar um ponto de recuperação, ele tende a se mostrar uma recuperação mais lenta do ponto de vista de rentabilidade, ainda que 2022 já se mostre um ano muito mais positivo comparando aos últimos dois anos. Normalmente, ao que se vê num mercado emergente como acontece dentro do Brasil, num cenário de aumento no preço de petróleo em função desse aumento da demanda, normalmente, a gente estaria vendo uma correlação inversa ao patamar de câmbio. Quando a gente compara o Brasil aos demais outros países de mercados emergentes, tende-se a ver o patamar de câmbio do real num patamar justo abaixo de R$5, que não é o patamar que está sendo negociado atualmente, existe obviamente uma volatilidade em função de algumas incertezas fiscais e políticas que está fazendo com que o patamar do real esteja mais valorizado, mas eu vejo isso sempre como oportunidade, uma vez que as empresas estão voltando para uma recuperação muito forte, apesar desse patamar de câmbio, apesar do patamar de petróleo, então, no momento de uma redução da volatilidade e uma normalização dos mercados e uma redução dessa incerteza, eu acredito que a gente tenda a voltar para uma recuperação muito importante e uma recomposição de margens que vai fazer com que o setor volte a poder investir de uma forma sustentável no crescimento dos próximos anos. Então, diferentemente de alguns outros países que entram numa recessão muito contínua, o Brasil tem ainda mostrado sinais de crescimento importantes que sustentam o mercado doméstico. Mário, com relação ao endividamento, vocês esperam atingir no quarto trimestre, me corrija se eu estiver errado, mas o número que eu tenho é que vocês pretendem atingir 15,8 bilhões em dívida líquida ajustada. Queria que você nos explicasse se está sendo possível nesse caminhar do quarto, já estamos no finalzinho do terceiro trimestre, do quarto trimestre, perdão, eu sei que você não pode adiantar muitos números, companhia aberta, claro, óbvio, mas o que você já pode adiantar se está chegando nesse objetivo? O quanto dessa dívida tem exposição ao juro que está subindo para caramba e isso tem impacto para vocês e ao câmbio? O é importante também falar que a estrutura de capital de uma empresa aérea aqui no Brasil, ela é influenciada principalmente por uma exposição de juros de dívidas internacionais. Então, os ativos são dolarizados, as fontes de captação basicamente de longo prazo são mais, tem uma fonte mais abundante, principalmente mercado de capitais, com dívidas dolarizadas. Então, ainda que a gente veja esse aumento nos juros local, que obviamente influencia em patamares de inflação, acaba influenciando em alguns patamares de custo, a companhia tem, junto com algumas iniciativas de redução de custo, conseguido mitigar esse aumento da taxa de juros. Um dos grandes elementos é o movimento que a companhia está passando agora de transformação de frota. agora, quando a gente olha para o endividamento total, aquilo que está exposto aos juros local, em CDI, ele é uma parcela muito pequena da dívida total. A dívida total, ela está mais exposta, obviamente, a juros internacionais, que estão com um patamar de recuperação mais lento, e principalmente tem um impacto em função do câmbio. Quando a gente fala desse endividamento total, primeiro, para explicar aqui para os ouvintes, o ajustado significa que num setor de aviação, além da dívida bancária, a dívida de linhas financeiras, o setor tem uma parcela de endividamento muito grande em leasing, em arrendamento de aeronaves. Isso corresponde praticamente à metade da dívida total. Então, uma característica que a Gol conseguiu atingir ao longo dessa pandemia foi que todo o gerenciamento de capacidade, ela objetivou principalmente a preservação da liquidez e a manutenção de um balanço sustentável. Então, entre todos os competidores, a gente não está falando de muitos aqui, mas a Gol foi o competidor aqui dentro do mercado doméstico brasileiro que manteve o balanço de uma forma mais estável em relação para a pandemia. quando a gente olha a dívida em dólar, a dívida em dólar ela não aumentou apesar de todos os desafios e passivos acumulados durante esses dois anos de falta de demanda. Então, a gente começa a entrar agora efetivamente num ritmo de recomposição de margens, geração de caixa, todas as linhas de captação e novas injeções de recursos que a companhia fez ao longo da pandemia foram direcionadas exclusivamente para redução de dívida, para pré-pagamento de dívidas de curto prazo. Então, a companhia sai dessa pandemia muito mais forte do ponto de vista de balanço, só para dar um exemplo, no segundo trimestre de 2020, a Gol tinha praticamente 4 bilhões de reais de dívidas vencendo nos próximos 12 meses. A gente sai dessa pandemia com balanço para os próximos 12 meses de dívidas abaixo de 500 milhões de reais. É um patamar de endividamento provavelmente mais baixo desde 2014. E tudo isso foi feito justamente para que a gente entrasse em 2022 com um balanço mais sustentável, para que a gente pudesse voltar aos níveis de endividamento muito parecidos com a pandemia. Então, a gente chegou numa dívida ajustada próxima a 18 bilhões líquida, 18, 19 bilhões no pico da pandemia. Antes da pandemia, a gente tinha um patamar em torno de 11 bilhões de reais, isso justifica uma alavancagem em torno de 3, 4 vezes. Quando a gente fala de 16 bilhões, ele já é uma inflexão, já é uma retomada desse nível de alavancagem, obviamente ainda está, ainda precisa de um tempo, alguns trimestres adicionais para chegar no patamar de 2019, mas já mostra uma inversão dessa curva de aumento de dívida. Você falou que é exposto a juros internacional, lá nos Estados Unidos já anunciou que vai ter aumento de juros agora, já é uma coisa que mexe com o planejamento de vocês? Não influencia de uma forma tão significativa, até porque as nossas dívidas internacionais, a gente está falando de captação de bondos em mercados capitais, são feitos em cupons de taxa fixa. Então, o que a gente tem aqui, principalmente em exposição, em taxa flutuante, está relacionada à ordem de aquisição de frotas, junto ao nosso fabricante e o Boeing, mas que a gente também conseguiu ao longo da pandemia gerenciar muito bem todo o cronograma de entrega de aeronaves futuras, então, ainda que a gente comece a ver esses movimentos de crescimento de taxa de juros, ele não tem um reflexo imediato dentro do fuxa-caixa da companhia. E o que a gente tem visto com esses patamares de demanda é uma capacidade do setor em efetivamente repassar parte desses custos por meio das tarifas que até então não era possível no meio da pandemia. Pois é, isso que eu queria conversar com você, porque o aumento de custos muito grande para o setor, vocês estão conseguindo repassar tudo isso ou a demanda ainda não está forte o suficiente para poder aguentar esse tranco de aumento do preço das passagens? Como é que está esse repasso de preços? A gente, característicamente, o setor, ele tem uma formação de tarifas composta por dois tipos de clientes, o setor corporativo, que é aquele que compra com precedência, que desde que ele tenha um motivo para viajar, desde que ele tem uma reunião importante, um negócio para poder efetivamente atender, ele vai comprar uma tarifa com baixa antecedência, pagando uma tarifa alta, porque praticamente na curva de ocupação daquela aeronave, a aeronave já vai estar cheia, acima de 70% de capacidade, e você tem aquele passageiro de lazer, que normalmente ele se programa com antecedência e ele compra uma passagem buscando uma tarifa menor, usando as ferramentas aí, as características do mercado brasileiro de cartão de crédito, que é onde você pode parcelar passagem, sendo que em outros mercados você não consegue, então, isso normalmente existe um mix de contribuição do mercado corporativo para a tarifa total, mais ou menos de 50% a 50%. O que aconteceu durante a pandemia, assim como nós estamos agora numa live, é porque, de fato, o corporativo ele não retomou na mesma magnitude ao que ele registrava na pré-pandemia. A gente começou a ver um ponto de inflexão, existem segmentos corporativos que estão começando a retomar em velocidades distintas, é claro que segmentos relacionados a finanças, tecnologia, consultorias, estão num nível de recuperação ainda muito lento, praticamente próxima a 20% do que representava em 2019. Mas existem setores como construção civil, alimentos, automobilística, que estão, efetivamente, voltando para patamares acima de 60%, 70%. Existem segmentos que nunca pararam durante a pandemia, farmacêuticas, efetivamente, passaram o nível de 2019. Então, existem segmentos que o Brasil, por ser um país continental, não tem outra maneira de se locomover ou achar uma solução logística, a não ser voando com um avião para poder realmente rodar essa máquina de negócios. Mas a gente começa a ver uma recuperação muito lenta no corporativo, onde todo o aumento de tarifas, ele está sendo sustentado pelo mercado de lazer. Como eu comentei no início dessa nossa conversa, a gente vê agora nesse momento, principalmente o setor, a região do Nordeste para passagem de lazer, praticamente com uma ocupação perto de 100%. Ou seja, existem famílias e passageiros que querem viajar durante essa alta temporada que não conseguem encontrar hotéis ou os preços da rede hoteleira, não só das passagens, está tão alto que os passageiros estão esticando o seu comportamento de voo. ou seja, uma característica muito importante de que a gente viu nas vendas dessa Black Friday que foi muito diferente de 2020, é que em 2020, até em função da incerteza da vacinação, os passageiros de lazer compravam tarifas em novembro e outubro para poder voar em dezembro e janeiro. Não existia um volume de vendas, principalmente para o segundo trimestre e também para julho, em função da incerteza de o que ia acontecer no ritmo de vacinação. A gente começou já a ver essa esticada no nosso comportamento de vendas. Isso faz com que proporcione que ao longo de 2022 as taxas de ocupação que estão vindo muito forte, o setor inteiro está operando num patamar de taxa de ocupação acima de 80%. Só para lembrar que uma crise similar, não similar a essa em função da pandemia, mas uma crise, a última crise que o setor passou de uma forma muito profunda que foi a recessão de 2015 e 2016, o setor operava taxa de ocupação entre 65% e 70%. Então, isso demonstra a resiliência e a consistência da demanda. Os passageiros de lazer estão, de fato, hoje, em função de toda essa procura de lazer, acho que diversas pesquisas que muitas entidades soltaram para perguntar para as pessoas no pós-pandemia qual que era seu principal desejo era efetivamente voar e isso realmente está acontecendo. Então, o setor inteiro está conseguindo efetivamente repassar uma parcela desse aumento de custos, não total, obviamente, se fosse total as margens estariam recuperadas no patamar pré-pandemia, mas repassar uma parte desse aumento de custos na tarifa. O que a gente ainda não enxergou foi essa contribuição do corporativo que eu acredito que com a virada de 2022, muitos movimentos de empresas também retomando suas atividades, ainda que de uma forma híbrida, comece a trazer uma contribuição adicional ao nível de tarifário que a gente está enxergando hoje. Está ótimo, Mário, super obrigada pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado pela participação e uma boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde. A você de casa, muitíssimo obrigada pela sua companhia. Se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe com seus amigos que investem em empresas aéreas e querem saber como anda ou como voa o setor. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.